Fala galerinha, iniciando mais um vídeo aqui galera de patch of titans, estou aqui com meu pack, eu estou indo ali galera, numa manadinha que tem ali na frente, os caras estão fazendo uma manada aqui no servidor, eu estou no servidor do patch of titans semirrealismo galera, aqui brasileiro servidor, eu estou indo encontrar os caras estão fazendo uma manada mista, misturada ali na frente, eu estou indo encontrar eles, vamos ver o que a gente arruma né, aqui de patch of phalossauros, dá um grito aqui, galera eles estão aqui na frente já, achei eles, agora vamos só, pronto já estou no grupo, vamos só seguir agora galera, tomar água aqui né, vai já deixar reabastecido, é o anodão também, tomar água também galera, a gente vai descer aqui para a laguna galera, e lá vai ter, eu acho que vai ter uns carnívoros né, com certeza vai ter uns carnívoros lá, para tentar caçar a gente. pronto, terminei galera, bora acompanhar ali a manadinha, o anodão está aqui correndo, é muito engraçado o anodão está correndo galera, e tem um lambi, olha o lambi aqui, vou mandar uma amizade para o lambi né, o anodão está ali, bora lá, bora lá, bora lá, nós já estamos aqui galera, na laguna do espinhoso, é só descer aqui embaixo, para a gente chegar ali no centro da laguna do espinhoso, da laguna do espinhoso, olha aqui galera, um amargão aqui ó, vou recuperar aqui, esse cara se levantou tudinho galera, bora lá, bora lá, para seguir, aí quem é o líder, o amarga gritando galera, o líder já está lá na frente galera, o líder, o líder é o outro anodonto, o amarga continua gritando aqui, para gritar também, bora gritar também, para chamar a atenção dos carnívoros, vamos lá, vamos caminhando aqui, olha o lambi, o lambi correndo aqui, dá uma chacoalhada aqui galera, chacoalhar o esqueleto, galera, o arque que é esse, esse, esse outro parque aí, está na minha frente, só de boa aqui, a gente já está aqui galera, no centro da laguna, por enquanto, não avistei nenhum carnívoro, vamos parar seguindo aqui né, vamos comer aqui, na frente, tem uma platinha aqui para comer, vamos comer aqui, vixi, está vindo todo mundo galera, agora, já está vindo todo mundo comer também, o amarga, vou comer também, essa amarga não tem os espinhos não galera, ele é o tema de defesa, vixi, chegou todo mundo galera, vou comer, dá uma nadinha, chegou aqui o sanodonto só, e acabou, o dia bem que eu enchi a minha fome toda né, e o arque que chegou atrasado galera, para comer ali, vamos lá, vamos seguir o líder, eu li desse anodonto aí galera, tem outra plantinha ali ó, vixi galera, o sucumão vindo ali, o sucumão está vindo ali galera, e eu continuo gritando aqui, olha o sucumão vindo, será que ele vai tentar caçar alguém? é claro, tá vindo os caras já se abaixaram aqui o sanodonto, o denônico ali, o denônico é o, o carnesseiro dele parece, eixi galera, está pegando uma coisa ali, o amarga, a gente não pode ajudar galera, que a gente dá, a espécie diferente, e não pode ajudar não, a amarga não, eu vou ter que ficar só olhando galera aqui, o cara caça, o ar, o amargaçava, vai estar no cabeçado ali, o amarga galera, tome, mordeu galera, vai estar pegando, estou só assistindo aqui, eixi, grudou galera, grudou, grudou atrás dele, o amarga ainda está com um monte de vida, mas só que o sucumão é forte, que só aura galera, nossa, o sucumão está bem ferido galera, pelo que eu estou vendo, eixi galera, está indo embora a vida do amarga, acho que o amarga não vai conseguir galera, grudou atrás do sucumão, grudou atrás, e aí galera, vai morrer o amarga, vai conseguir matar o sucumão, vai conseguir matar o amarga essa hora, vai matar galera, está só um tiquinho de vida, e já era, já era o amarga galera, morreu, está só uma mordida galera, matou, matou ainda não, vai matar agora, vamos lá, matou galera, morreu, então grita aqui, conseguiu a carcaçada do, matou a carcaçada, vamos continuar né, já era o amarga, lá galera, foi ser integrante do nosso grupo, alguns momentos depois, ixi, quase que o Rex, me pegava ali galera, não estava nem olhando para, olha o outro, olha o outro, e quase, pegava ali o, o, o lamb galera, vamos ficar de olho aqui nesse né, se ele atacar de novo, parece que eles estão indo se embora galera ali, vamos aqui comer ele, pode deixar 100%, não estou com muita fome, mas vamos deixar 100% logo, galera, vou tomar água aqui logo, não pode, eita, corre, 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 nossa galera, saco um suco, nossa, atropelei o maluco, sai de manhã cara, eita susto da hora mano, atropelei o maluco ali, sem querer também galera, o saco, o saco veio com tudo, beliante galera, eu estava só olhando isso aqui em água, os caras já veio para mim, ufa, agora eu estou aliviado, vai me pegar, oh, ele está ali ó, nossa, deu uma mordida carregada, acho que estou todo lapado aqui ó, não, os caras aqui estão me protegendo, os caras estão me protegendo aqui galera, os caras disse que pode proteger só no primeiro engage galera, quando o primeiro ataque dos carnivores pode proteger, então né, eles estão aqui protegendo, mas eu acho que eles não vão atacar mais nenhum, porque eles são lerdo na, na terra, eles aproveitaram ali, eu não estava nem olhando galera, dá gritão aqui, saco sucos ali galera, eles estão indo se embora já, estão indo se embora, meliante, e galera, cheguei, nós voltamos aqui ó, nós logo aqui, nós voltamos aqui para laguna, e o, a gente, esse aqui que deu uns cheiros aí, se entregou no grupo da gente, e já está ali, o sucumão daquela hora já está caçando ele ali ó, e já está caçando de novo galera ali ó, ah galera, e esse, esse, denoshiris aí, é o, amargaçalvo galera, daquela hora, aí, ele voltou de denoshiris, e se entregou no grupo de novo, só que o, O Sukumimo ali tá caçando ele de novo com outro dinossauro Tem um Picno ali só olhando o Picno E a gente só assistindo aqui Olha esse outro Lambio Agora tem dois Lambio Na manadinha Um Tenantos passando ali de fundo E a porradaria tá comendo ali Do Sukumimo e do Denocheiros E vai perder o Denocheiros Correu pra água O Sukumimo é semi-aquático também galera E vai matar Já era Já era Matou galera O Gordizila morreu de novo Perdeu dois dinossauros Pronto vamos aqui Tem um Picno aqui paradão Vamos aqui dar uma olhada Agora eu vou para eu voltar É galera agora tem um bocadinho no Donto Quatro no Donto Mais tarde Galera tá chegando um Alossauro ali ó Tem um Rex aqui atrás Olha o Alossauro tá chegando E olha o Alossauro ali ó E olha o Rexinho dessa chora Batindo maluca ali Chegou uma Alossauro ali galera Olha o Alossauro tá lá parado Olha o Rex ali ó tá querendo pegar os Anodontos Vamos correr pra cá né Vamos ficar muito perto que esses bichos quebram a perna né Esse Rex aí quebra a perna galera Se eles quebram a perna aí nós vai de F O Alossauro tá ali só Só observando Olha lá tá só observando galera O Alossauro Vamos lá a manada tá andando Nós ali Arroteando os carnívoros Olha o Alossauro Olha o Alossauro E tem um branco ali também ó Oxe tá chegando um bocadinho Alossauro ali Olha o Alossauro já tá perto Tá ameaçando galera Eita muito perto Fica de olho Não fica de olho galera Nesses Alossauro E pegou Quase sim Passei por baixo dele Quase A outra aqui A outra aqui A outra aqui Corre 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 Chegou o neutro Ufff sorte Os bichos são muito rápidos Achou que eu tava brincando Já bem que eu tenho um neutro aí E o bicho saindo voado Dá uma cabeçada nesses Para eles Aqui ainda A gente não vai atacar mais não Eu acho que eles não vão atacar mais não Galera Estão de boa Estão de boa Ixi não vão atacar Não vão atacar galera Já estão pegando o lambio ali Estão pegando o lambio ali Pararam pararam de atacar o lambio Bora tomar água aqui galera O suco mui já tá ali ó O suco mui já tá ali na carcaça Achei o deinônico lá em cima dele E o suco mui já tá vindo ali O deinônico tá em cima do O deinônico tá em cima do Achei um rex preto ali galera O deinônico em cima do suco mui Oi o rex ali Oi Carregada corre pra cá Tentando pegar os lambio ali Corre lá Lava tá com a mordida carregada Tá com a mordida carregada ali galera Não consegue Não consegue Sentou ali Olha o dinônico aqui Aqui pra perto do lambio O cara sentou ali já O cara sentou ali já O anodonto tá lá perto do rex Ué, se levantou galera Se levantou o rex Só tem um único passando voado Ixi, tá ameaçando ali, não sei o que Parece que é outro Rex, galera É, galera, outro Rex, galera Eu não pensei que era o Rex Daquela hora, vamos morrer Vai ter briga ali Vai, vai ter briga Vai pegar, vai pegar Emporradaria tá comendo ali entre Rex Rex vs Rex ali, galera Ixi Vai morrer, vai morrer aquele Rex Matou Matou o Rex, o preto ficou só olhando, galera Ameaçou, ameaçou o Rex aí Perdeu a batalha Deixa o Rex aqui olhando pra mim Vamos já, vamos já dar Sair de perto E lá, galera, e lá Vamos sair de perto Bom, galera, esse foi o vídeo aí Jogando aí um pouquinho aí de Pax Cephalossaur Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like aí Comenta aí se quiser que eu jogo mais de Pax Cephalossaur aqui Imagina Então é isso Olha o que eu estou olhando aqui Olha o cara tá vindo ali Olha o Pax aqui Chegou outro Pax, galera, também Chegou outro Pax aqui no grupo Rolando aqui Agora vamos ficar por aqui, né, galera No meio dos carnívoros por aqui Com a nossa grande manada aqui Já está chegando mais gente Então É isso, né Fica aqui de boa Vou sentar aqui Olha o carinha aqui andando Então é isso, galera Valeu, falou Tchau Tchau